Esta fase da comissão de impeachment, é a terceira fase, encerra amanhã. Nós vamos iniciar a reunião às 9 horas e para o encaminhamento da votação do relatório do senador Anastasia, nós vamos dar 5 minutos exclusivamente para os líderes ou aqueles senadores da comissão que eventualmente estejam na condição de líderes. Nem houve pressa, não houve assodamento, nem houve postergação. Nós, é importante entender que a obstrução por parte de alguns dos senadores é um procedimento absolutamente normal aqui no Congresso Nacional, mas nós não permitimos que nenhuma reunião deixasse de ser concluída com a sua pauta total. O desejo do presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai presidir as duas sessões, a sessão de pronúncia e a sessão de julgamento, é que estejam todos os líderes, se possível, e o maior número possível de senadores. O prazo mínimo para a realização, para o início da sessão de julgamento é 25 de agosto. E isso só foi possível porque nós recebemos a comunicação dos advogados da acusação de que, em vez de apresentar o libelo em 48 horas, eles vão apresentar em apenas 24, portanto, houve a redução de um dia, possibilitando a decisão do presidente do Supremo de começar a sessão a partir do dia 25 de agosto. Mas isso é uma decisão dele que ele só quer, segundo me informou, só quer fazer essa comunicação após a pronúncia. A data que eu defendo é a data que o presidente do Supremo Tribunal definiu. Na hipótese de começar no dia 25, eu acredito com certeza que encerrará ainda no mês de agosto.